Tentar matar com uma marreta a cunhada, ainda adolescente, na época 13 anos de vida. Quem está acompanhando esse julgamento e traz mais informações é Zenaide Ferreira. Julgamento que acontece depois de um aviamento, né Zenaide? É com você. Foi Paulo Neto, exatamente. Como eu trouxe aqui na nossa escalada, era para ter acontecido, viu, no mês de maio. Mas aí a defesa dele desistiu do caso e teve que acionar, portanto, a defensoria pública, que, inclusive, nesse momento, está com a palavra. Eu vou pedir para o Marcos Santana mostrar para a gente aqui como é que está a situação. Doutor Felipe Nogueira, né, defensoria pública agora, começou, inclusive, faz pouco tempo, ele que vai ter pelo menos uma hora e quarenta minutos para fazer essa defesa. Já falou também a promotoria, a Luciara Moura, e a gente lembra que quem está presidindo aqui é o juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior. Olha, o Edivaldo Rodrigues dos Santos, que é o peu, né, o cunhado da vítima, que está ali no banco dos réus, a todo momento ele fica com essa expressão, bota a mão na cabeça, fica segurando, não expressa, né, nenhum sentimento, ou seja, é dessa forma aí o tempo todo que ele está. Inclusive, eu estou aqui com a irmã Cristiane de Lima, que é a irmã da Maria Eduarda, a vítima que, na época, tinha 13 anos de idade. Hoje a Maria Eduarda está com 15 anos, muito bonita, muito bem, graças a Deus, a menina recuperada desse trauma grande. Cristiane, você que representa toda a família, já começou a ver aí, inclusive a Eduarda, já depois hoje, né, já está vendo toda essa situação. Justiça, acho que é o nome do que vocês esperam hoje, né? Isso mesmo. E foi feita, né? Eu creio em Deus que ele nunca falhou na nossa família. Ele foi perfeito a todo momento. De lado acusado de Eduarda, que aconteceu até hoje, né? Eduarda está ali, consciente, prestando muita atenção, foi ouvida também. Graças a Deus e agora só a ordem do juiz, agora, né? E da plateia. Pois é, antes você tinha, falou pra gente que tinha muita angústia por ter sido adiado, que você já aguardava que tivesse acontecido realmente no mês de maio, porque cada momento desse adiamento é uma angústia, né? É, eu disse, meu Deus, por que isso está acontecendo? Aí, mãe chegou pra mim e disse assim, tem calma, Cristiano, que o dia vai chegar. Se foi adiado, então não foi naquele momento que Deus não quis nos ouvir, né? Ele não estava preparado naquele momento pra dar a nossa palavra. Aí, graças a Deus, o dia chegou e nós estamos aqui, demos a posse e fé nele, né? E ele hoje será julgado e você espera que a justiça seja feita. A justiça já foi feita, né? Graças a Deus. E mais justiça ainda, em nome do Senhor Jesus. Você que acompanhou todo o caso, no dia do ferimento, você inclusive ficou com ela no hospital, ou seja, passou todo esse processo com ela de recuperação, vendo o estado em que ela ficou. Isso, foi, no caso, abalado, né? Pra mim, um filme que não recebe a minha cabeça. Naquele momento ali foi como se fosse a mãe dela, né? Que ela só fazia me chamar de mãe. Mãe, tá doendo? Mãe, eu não quero ir pra casa. Eu quero morar em outra casa. Cadê minha mãe? Aí eu disse assim, Eduarda, eu tô aqui com você, vou segurar a sua mão até o dia que a gente sair daqui. E disse pra ela, até que prometi cortar meus cabelos, né? Que ela dizia que o cabelo dela, o povo ia amangar dela, o cabelo dela tava feio. Ela disse, eu vou cortar igual o seu. Fiz uma promessa com Deus. Deus, o Senhor terá minha irmã daqui hoje. Assim que eu cheguei em casa, eu vou cortar meus cabelos. E cortei, bem curtinho. Quando ela deu pra mim, ela nem acreditou que eu tinha feito isso. E é por amor a ela, né? Amo muito minhas irmãs, minha família. Amo tudo. Certo, muito obrigada por falar aqui com a gente, por sempre nos atender muito bem, viu? Sempre que a gente chega lá na casa deles, o pessoal sempre fala com a gente, sempre tem essa acolhida com a imprensa que deu toda a assistência, que trouxe aqui o caso, inclusive hoje ele tá no Banco dos Réus, porque a imprensa também cobrou, foi lá, é o nosso papel, né, Paulo Neto? Fundamental, justamente, de cobrar. Eu vou deixar o Marcos Santana mostrando aí as imagens, só pra gente finalizar aqui, dizendo que a Maria Eduarda foi a primeira a ser ouvida, em seguida foi uma testemunha dele, do Edvaldo, depois a mãe dele também prestou depoimento, né? Ele, logo em seguida, policial civil, e agora o Júlio tá prescorrendo aí, como eu já antecipei, com a fala do Felipe Nogueira, que é a Defensoria Pública. A gente, só pra reforçar, esse crime aconteceu no dia 3 de novembro, e no estilo que a gente já falou, né? Tentativa de homicídio aí a golpes de marretada. Deve se estender para o início da tarde, deve ter um recesso para o almoço, e a gente traz todos os detalhes no nosso Cidade Alerta, Paraíba. Paulo, agora eu volto com você. Obrigado, Zenaide. Pode deixar essa imagem aí na tela, por favor. Deixa a imagem da Maria, por gentileza. Pode deixar o GC também. Por muito pouco, por muito pouco, nós não estamos mostrando, nesse gerador de caráctere, nesse caráctere aí embaixo, julgado, acusado de tentar matar. Por muito pouco, a gente não tirou esse tentar. Porque quase, o intuito dele era esse, era matar a adolescente. Mas graças a Deus, não conseguiu, e está sendo julgado pela tentativa hoje, a justiça, se Deus quiser, será feita, viu?